Eu tenho aqui, gente, uma raiz e eu quero transformar ela em potência. Repare que nós estamos com a raiz quarta. Nós temos raiz quadrada, raiz cúbica, essa aqui é a raiz quarta, raiz quinta e assim por diante. Essa raiz quarta de 2 elevado à quinta, eu posso transformá-las no seguinte. Levo esse 2 para cá, o 5 vai ficar em cima e o 4 vai passar dividindo. Ou seja, o índice vai passar dividindo o expoente. Aí você pergunta, simples? Sim. Toda vez que você tiver o índice aqui, se for 2, o 2 vai passar aqui para baixo dividindo. Então, pessoal, vamos ver mais um exemplo aqui. Raiz quarta de 2 elevado à quarta potência, certo? Então, o 4 do índice vai passar dividindo. 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, isso aqui é igual a 2 elevado a 1. Vamos ver outra. Eu tenho a raiz cúbica agora de 2 elevado a 12, ok? Então, o 3 que está aqui do índice vai passar dividindo. Então, fica 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 dá 4. Então, fica 2 elevado à quarta potência. Legal essa propriedade, gente? Vamos ver mais outra. Eu tenho aqui a raiz quinta de 3 elevado a 20, certo? O 5 do índice passa aqui para baixo do expoente dividindo. Eu vou ficar 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 dá 4. Então, nós temos 3 elevado a quê? A quarta potência. Mais outra aqui, então. Vamos lá? Então, nós temos aqui o 6, que é o índice. Ele vai passar dividindo quem? O 18. Fica 18 dividido por 6, ok? 18 dividido por 6 dá 3. Logo, nós temos 3 elevado ao cubo. Correto, gente? Então, temos aí essa propriedade. Falando das propriedades agora, a gente pode resolver exercícios. Vamos lá?